4, 2, 3, 2, 3, 2, 3... 4, 2, 3, 2, 3... Ok? Ok, vamos dar atenção agora, cara. É final, hein, podemos... Estão gritando, meu namoro. Se você assistir a batalha, vai arrastar. O poder está estourado, mas... Eu vou falar qualquer coisa só para rima com um boido e o que vocês querem ver? Sangue! 2, 2, 2, 9, rocha azul estirante. O que vocês querem ver? Sangue! Atenção à batalha! Eu não vou criticar os caras, porque eu sei como é a dor de perder. Daqui um minuto, você também vai saber. Eu vim fazer dupla contigo, cancelei minha reunião lá no Impala Skates. E se você é o Luan, Luan Oliveira, vai embora e pega seu skate. É quatro! É quatro! É quatro! Demorou, seu otário, não dá xerique. Você é o Luan Oliveira que passa vergonha no Street League. E eu vou falando assim, que eu não paro meu mano. Pior brasileiro que desonrou a nação, era melhor se naturalizar americano. Não, você foi tentar de skate, mas eu era a sua dupla. É que você foi tentar andar de skate. O skate até pediu desculpa. Também não sei ter feito nada. É nessa improvisada. Eu mando um freestyle bom que é nessa parada. Mas aí, Impala Skates. É que a rima é o assemelho. Não, você é o Tarzan. Foi pra reunião só tentar da Zou porque enroscou o cipão o seu cabelo. O cabelo grande, calma. Tem mais dois versos. Se fosse mais dois versos, eu unia meu universo. O skate pediu desculpa, vai ser assim. O skate pediu desculpa e você deveria fazer o mesmo pra mim. Não sou o Tarzan, entra na fila. Se é imparistente, você vai conhecer o MC Gorilla. MC Gorilla, mas eu vou de longe. MC Gorilla. Não sou avião, mas derrubo o King Kong. Nem é no tiro. É só um sino. É só um sino e você ouve o Ding Dong. Derrubo o King Kong, tem que ter swing. De chavo com a minha guitarra, quero ver derrubar o BB King. Demorou o Tarzan, aí eu falo que você não percebeu. E se for brasileiro, então eu sou o Bebeu. Não é Bebeu, mas é o que eu vou falar. É na guitarra. Jimmy Hanks, você fica só lá se pá. Você é cansadão, gordão, não vem aqui pra improvisar. É só lá se pá. Você perde essa batalha porque você é cansado e só fica no sofá. Mano, aí eu falo, te viro duas vezes. Você não volta aí ninguém. É Jimmy Hanks, é o Jimmy neutro. Demorou? Mano, vai vendo assim. Você deveria, por ter rimado comigo, me pagar alguns fintinhos. Não te devo nada, é sem esteira. Não te devo nada. É seu abacaxi gordão. Faltou um topete, Rafa Moreira. Mas eu te mando e falo aqui no improvisado. Eu sou o Jimmy neutro, você é o cachorrinho robotizado. É isso. Para os MCs da Ebatalha. Boa! Boa! Decidam por vocês. Com fofo, não empata. Com fofo, não empata. Com fofo, não empata. Com fofo, não empata. E muito obrigado por vocês arrastarem a Batalha da Leste. Quem sabe o pai entende a tudo falar. E quem ficou, muito obrigado. Matinho. Barulho para Gordão. Boa! Barulho para Luan. BROÕЧARA Esse dade é o perigo. Parulho para Gordão! Barulho para Luan. É bom irmão! Mãos para Gordão. Mãos para Gordão! Cuidado... Cuidado! Basta tudo. Mãos para a Luan Mãos para a Luan Pessoa seguinte A batalha da Leste é uma foca das batalhas que tem uma mana que tem a linha de frente pra puxar a batalha etc Vocês não tiveram a consciência nem de respeitar a mana pra respeitar a batalha tá ligado Depois vão ficar fazendo post no Face bonitinho ou vão trazer pra rima que você não sendo um machista e não respeitou o rolê Quando você não respeita a batalha você não está respeitando a mina Você está respeitando a mana Porque todo sábado a mana tá aqui E ela podia abrir muitos compromissos dela e não fazer mais a batalha mais O que ela teria meu apoio Certo? Então, simplesmente na humildade Eu peço que você respeite a batalha Para vocês também, tá respeitando a mana Porque quem não respeita a batalha não tá respeitando a voz da mana Porque a mana tá gritando aqui todo sábado Tá puxando a batalha, tá pegando o nome Tá fazendo sorteio, cronômetro, etc, tá ligado? Então, eu tô falando um papo de ideia, de visão, de postura De respeito pelo próximo Certo? Aqui ninguém é contra que você queime seu negócio Que você fume seu barato que você beba Mas, cara, tem 24 horas pra isso E 3 horas no seu dia vai lhe custar muito? Se vai, tudo bem E outra coisa Eu peço humildemente Quem venha pra batalha, venha pra batalha mesmo A batalha da leste não é ponte de negócios As pessoas vão tocando pra trocar ideia de negócio Não precisa ir pra batalha Marca em outro lugar Humildemente, real mesmo, tá ligado? Porque depois A gente faz textinho Que a gente é hip hop, etc Mas nossa postura não diz por que Que a gente tá gritando Eu nem queria dar esse salve Mas pela mana, tá ligado? Porra, sábado passado A mana eu vi um monte dos caras de preto, velho Um monte de fita, velho Por causa da porra da batalha Se é eu, eu viro as costas e falo pros caras Mano, eu não vou fazer mais batalha Acabou o rolê Se é por mim, é RP Eu não vou ficar escutando nada por ninguém Por causa das pessoas que não valorizam, tá ligado? Por que eu falar, mano, eu não faço mais batalha A mana É mana, é mina Merece respeito Tá ligado? Humildade e respeito Se você tiver a consciência Que você não quer respeitar a mana Vai ali no portãozinho Pega um bilhete único Troca a sua ideia Faz seu rolê, depois volta É só um rolê humilde que eu tô pedindo Humildemente, tá ligado? O mano já veio aqui E provavelmente sábado passado Sábado que vem não vai ter batalha Porque o que ele falou pra mim Não é mais dialogar É bater E eu não vou tirar a razão dele Porque ele deu dois salves em dois sábados Então se sábado que vem Rolando a batalha Chega aqui O cara chegar batendo Ele tá na razão dele Porque ele deixou avisado Pegaram a visão? Então se sábado que vem Se escova com batalha E os mano de preto Chega batendo Não tem que contestar nada dos caras Porque os caras avisam duas vezes Uma ela e uma eu Então o que eu tô passando É papo de vivência De consciência Só consciência Vocês podem fazer o que vocês quiserem Mas não usa a batalha pra isso Porque eu também não entendo Pessoas que saem da zona leste Zona sul Zona norte Vamos lá pro Santa Cruz Pra conversar Duas horas de metrô Pra ir pro Santa Cruz Pra conversar Ou como tem gente Que vem de longe pra caralho Uma hora de busão Duas horas de busão Pra chegar aqui na batalha 10 Pra conversar Marca um ponte Conversa Não tem problema Mas na batalha não Hoje Pra mim não vai ter freestyle Eu só queria dar esse saldo E se alguém quiser falar alguma coisa É uma carenzinha Porque eu já tô fazendo Dá um salve Não, eu não tenho nada pra falar É toda a batalha meu nativo Não tem menor de idade aqui E mesmo que tenha Não tem criança Tem mais uma de 13 anos Não tem por que chegar em batalha E ficar com dentro de ninguém Assim como a RP Ficou cansar de apresentar Uma edição de cidade Que eu tô gostando Eu gosto de chegar aqui Sem voz Porque eu trampo com a voz também E perder o restinho de voz que eu tenho Ou vocês acham que eu prefiro ir pros eventos O pessoal me convida Sou super bem recebida Eu sou bem recebida na Z.O. Sou bem recebida no Graxaúca É 3 horas da minha casa Eu prefiro ir pra lá do que vim pra cama Não cansei daqui Sinceramente Ah, muito só Vai ter batalha da Leite na Pirada Cultural Já decorei os nomes Tudo que arrastou Tchau e bens Tchau e bens Entendeu? Depois você é bem tipo Cobrar Mano, tem gente que eu chegar aqui Que me cobra o horário da batalha Eu teve vez que eu tive que chegar aqui 4 horas da tarde Não tinham nem pego os nomes Eu tô sozinha aqui E de vez em nunca O FP aparece pra me dar uma força Quando ele não vai aparecer Foda-se É isso? Já me viram? Olha o meu tamanho pro tamanho de vocês, né? Foda Não sei por que eu ficar dando salve Eu não entendo É chato eu ficar falando o nome Não sei o que Não sei o que Quando eu falo Ai, tal pessoa Tal pessoa, tal pessoa É chato Só que eu aposto, mano Eu dou minha cara a tapa Ficar bem aqui Chamando todo mundo É bem mais chato Pode falar